O que tem é que eu não tenhoia a minha posição, para a gente ver se eu posso agradecer eu não falo nada que mais talvez faça o meu quarto, eu não estaria ao vivo, eu não sei o seu Declare de 30, sete, do dia ao final da semana a minha sombra é o décimo, o Ricardo é o décimo, o primeiro, o primeiro, o primeiro e o terceiro o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o terceiro o segundo, o décimo, o quão do nosso, o caso do sábado, o terceiro Uhul! Aplausos Aplausos